Olá, para você que acompanha a nossa programação, está no ar o boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E o nosso assunto hoje aqui é sobre o controle das arboviroses em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos cinco meses, cerca de 8.400 casos de dengue, chikungunya e zika vírus foram notificados na capital baiana. Um aumento de 338% comparado com o mesmo período do ano passado. A Prefeitura de Salvador, através do Centro de Controle de Zornoses, está desenvolvendo uma série de ações para combater o Aedes aegypti, o mosquito transmissor das doenças. A subgerente de arboviroses do município, Isolina Miguez, gravou um vídeo para a gente. Ela fala mais sobre o assunto e fez um apelo especial para a população. Confira. Eu trabalho no Centro de Controle de Zornoses, sou a subcoordenadora das arboviroses. Sou responsável pelo controle vetorial do município de Salvador. Bem, o município vê intensificado as ações em toda Salvador. Nós possuímos, para tanto, cerca de 1.500 agentes de combate às endemias que circulam por Salvador, distribuídas em 21 subcoordenações. A partir do momento que temos observado o aumento significativo de casos de arboviroses, nós intensificamos nossas ações. Estamos trabalhando de domingo a domingo, em caráter emergencial, com as nossas ações de campo. Para isso, nós temos uma parceria com o órgão parceiro, que é a Limpurbe. Estamos fazendo a intensificação da inspeção casa-a-casa. Fomos surpreendidos pela pandemia de coronavírus. E o Ministério da Saúde liberou uma nota informativa, número 8, no qual os agentes de combate às endemias foram retirados do interior das casas. Nós, agora, fazemos a inspeção peri-domiciliar. A visita peri-domiciliar é aquela na qual a casa possa ter um jardim, possa ter um quintal, possa ter uma varanda. Então, se houver uma dessa condição, eles fazem a inspeção. Caso não, eles passam a soma educativa, orientando a população nos cuidados que devam ter no interior de suas casas. Outra intensificação que nós fizemos foi nos pontos estratégicos. e estamos também intensificando para isso, ampliamos a nossa equipe de aplicação espacial de inseticida. Essa aplicação é feita por nossas equipes. São máquinas costais e nós fazemos de acordo com os critérios de número de casos e critério também de aumento de rumores. Então, quais são os cuidados que a população deverá tomar em sua casa? Nós pedimos, nesse momento, que os asses não podem adentrar as casas, pedimos para que cada morador se transforme no seu próprio agente. Porque qualquer coisa armazenada, qualquer sucata que você possa ter em sua casa, ao chover, se transforma em um criador. Outra coisa importante são as denúncias. Então, se você tiver alguma denúncia que você precise fazer, você pode ligar para o 5-6. É o órgão geral da prefeitura que vai ser direcionado para o CCZ e nós enviaremos uma equipe. Bem, os trabalhos dos asses durante a pandemia não pararam. Nós continuamos com a equipe em toda Salvador, fazendo todos esses trabalhos que eu acabei de falar. Obrigada, Isolina. Olha, esse é um assunto que nós não podemos descuidar. E você pode e deve fazer a sua parte. Observe se na sua casa existe algum possível criadouro para o mosquito. E elimine-o. Para fazer uma denúncia, ligue 156. E o site do Centro de Controle de Zoonoses, você pode obter nas nossas redes sociais. YouTube, Facebook e no Instagram. Também em nossas redes sociais, você tem acesso a esses boletins e a todo o nosso conteúdo, que está disponível ainda no site da Assembleia Legislativa da Bahia, que é o al.ba.gov.br. Ajude a cuidar da saúde coletiva. Se cuide e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.